Estatística é a ciência que lida com o aleatório e busca, através dos dados, auxiliar a tomada de decisões. Com o currículo atualizado recentemente, o curso ensina métodos de aprendizado de máquina, métodos de predição, modelos lineares, inferência, probabilidade e amostragem. No curso, os alunos aprendem a como fazer obtenção e leitura de dados, criação de dashboards e inúmeras outras técnicas associadas às ciências de dados. Muito rapidamente a gente percebe a importância da estatística para o conhecimento das demais ciências. As ciências todas, isto é, eu, por exemplo, a odontologia, a medicina, a área da saúde, não existiria nos seus protocolos a sua capacidade de prevenção, de tratamento, de reconhecimento de doenças sem estatística. E a estatística, ela é fundamental para que se possa, dentro do mundo empírico, buscar essas associações tão importantes para todos nós. O meu curso de mestrado é biomatemática. A estatística, ela se encaixa perfeitamente nisso. A ideia da estatística é que ela é a ciência dos dados, né? Então, como que a gente faz sentido, como que a gente tira informação ou gera conhecimento a partir de dados. E na biologia, principalmente na área de interesse original, que era a genética, cada vez mais a gente gera quantidades de dados muito grandes e são dados complexos, sequências de DNA, enfim, outras fontes de dados genéticos, proteômica, etc. E como gerar conhecimento a partir desse tipo de dados é uma pergunta bastante complicada e é uma pergunta que a estatística atende muito bem, né? Hoje nós temos a convicção de que a estatística, ela assumiu um papel predominante. E não é só na matemática. Por anos e anos a estatística foi associada à matemática, tanto que ela era uma parte do Instituto. E hoje nós enxergamos que qualquer ciência moderna, análise de dados, de máquina, gestão corporativa, análises populacionais, econômicas, todas elas dependem de um profissional qualificado. Então, o importante da fundação do curso naquela época foi formar a base para o que nós temos hoje. É um currículo que é atual e que tem aplicações diretas para o profissional formado por nós. Muitos dos nossos profissionais, na verdade, eles são levados no mercado de trabalho mesmo antes da conclusão do curso. Olá pessoal, meu nome é Guilherme e eu sou um dos últimos formandos do curso de estatística. Venho compartilhar com vocês a minha convicção sobre o curso, o quão benéfico foi minha decisão de ter cursado estatística. Primeiro, sem dúvidas, é pela grande oferta de emprego. Então, é inegável quão análise de dados é essencial nas empresas hoje em dia. E outro fator que eu considero muito importante é pela possibilidade de trabalhar em diversas áreas. Então, eu já trabalhei desde a área do futebol, hoje em dia trabalha com o mercado financeiro, temos diversos colegas que trabalham na área da saúde, em consultorias. Então, essa possibilidade que a estatística nos dá de trabalhar em diferentes áreas, eu considero uma das grandes vantagens do curso. O projeto, ele fala da epidemiologia genética da gripe. Então, de novo, nessa questão de utilizar métodos estatísticos para responder a problemas de biologia e, particularmente, problemas ligados a genética. Como utilizar essa informação genética para ajudar a obter respostas que vão nos ajudar epidemiologicamente a entender o vírus? Então, entender, por exemplo, a dispersão do vírus, entender os processos que levam à diversificação do vírus e, talvez, como ajudar a escolher quais seriam as cepas mais adequadas para fazer as novas vacinas do vírus, por exemplo. Então, a ideia é que a gente desenvolva os métodos estatísticos e aplique exatamente para responder esse tipo de pergunta, bem na interface da biologia e da estatística. Oi, pessoal. Meu nome é Maite. Eu vim compartilhar com vocês um pouco das oportunidades que a gente pode ter trabalhando com pesquisa científica durante a graduação. Durante todo o meu curso, eu fiz iniciação científica na área de astroestatística, que, basicamente, é a área que utiliza métodos estatísticos para resolver problemas de astronomia. Eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho em diversos seminários e congressos e, com isso, conhecer pesquisadores do mundo inteiro. Então, a estatística me proporcionou ser uma profissional requisitada dentro da área de astronomia e isso acontece nas diversas áreas, na biologia, na química, enfim. Se você deseja trabalhar com pesquisa científica e é estatístico, você vai encontrar o seu valor em diversas dessas áreas porque uma pesquisa científica séria precisa de um estatístico qualificado para analisar e validar os métodos utilizados durante a pesquisa. Se você participa de uma entrevista de emprego e você diz que é um ex-aluno da URGS, isso é muito bem visto lá fora, porque é uma universidade que investe muito em inovação, em metodologias de ensino e uma sólida formação matemática. Então, essa sólida formação matemática, ela nos prepara bem para o mercado de trabalho. Do mundo que a gente está vivendo hoje, em que cada vez a gente tem mais informação, a forma da gente entender essa informação é através das ciências exatas e da matemática e da estatística. Então, de novos métodos, desenvolvimento de metodologias para a gente responder essas perguntas, mas também formação de pessoal, que é extremamente importante, né? Tchau, tchau!